Vai pro Felipinho, vambora! Chegou o momento do GTR Chegou o momento que vocês estão... Lavou a mão? Lavei, ó, tá até, ó, molhadinha Molhada, ó Tá molhada Estão me perguntando Que tanto o Renato quer Que tanto que eu quero Que esse carro saia daqui Já pra nós ver o barulho que vai ficar Essa turbina single Mano, não vejo a hora igual vocês, mano Mas, mas, mas vai fazer Mais um vídeo aqui no canal Um dos vídeos mais esperados No canal do GTR funcionando Single turbo Já preparado E eu vou mostrar pra vocês Como ele tá hoje, né? O processo de hoje Ainda vou deixar rodar o dia O que o Gustavo tá fazendo O que tá faltando Vocês vão estar atualizados agora Mano, antes de mais nada Já montamos toda a parte da traseira Todos os acabamentos aqui Da parte de porta-mala Plástico de acabamento Esse carro é todo original Ainda tá aberto aqui Porque tem que colocar a bateria aqui atrás Não, fica ali, ó A bateria, ó Então ainda falta só Tá com o forro Ligar a bateria E colocar os grampinhos aqui Se liga aí como que então tá ficando Porta-mala todo pronto Montado Mano, isso aqui tava tudo desmontado Pra quem lembra Vamos pra interna A interna do carro também Toda pronta Toda montada Os bancos aqui atrás Tem até um capacete, Renato Aqui, ó Parte de banco Parte lá em cima, mano Tudo montadinho No seu devido lugar Carpete aqui Que tinha puxado um pouquinho Tudo montadinho de volta Mano, esse carro é muito Zero por dentro, mano Olha isso Olha os bancos só, véi Mano, é um GTR, né, véi? Não tem nem o que falar, né, mano? Olha os bancos poxa desse carro, véi? Sem comentários, mano E aí A gente montou tudo aqui Olha os tapetão do GTR Se liga, tem até o selo, mano Aqui, ó Nissan, aqui, ó Que foda Deixa eu ver se dá pra ver Tem até o selo aqui, Nissan A injeção vai ficar dentro do porta-luva, né, mano? Então quando fechar aqui não vê nada Porque ele quer tudo original, né? Quer deixar o carro todo clean Funcionando aqui E esse Pioneer aqui, ó Esse negócio vai ficar aqui? Não é esse, é o último Eu sei, ô, seu animal Mas tem que ver esse, calma Olha, Alan Obrigado pro Donate, mano Tamo junto Tem outro vídeo do Eric Depois desse Continuação desse vídeo Assiste em seguida Eu estou ciente É N.I.S.? Eu estou ciente A gente tá assistindo esse Pra já assistir depois o outro Calma, é continuação Contador de bordo Vamos rolar A gente tá mexendo, né? Que ele tá passando a fiação pra lá Todo montado Pai de alavanca Câmbio Freio de mão Todos os consoles aqui Tudo do jeito que pegou o carro Tudo original Vai funcionar perfeitamente aqui, ó Contador de bordo Só que ele vai marcar 100% Como eu falei nos outros vídeos Então Já está todo montado A interna do carro Porque tava tudo desmontado aqui Painel de relé Que o Ângelo fez pra gente Tá preso aqui de baixo, ó Isso aqui é a placa de relé, ó Tá escuro aqui, galera Mas tudo isso aqui é a placa do relé, ó Só que ela é virada ao contrário Relé Ao contrário Ela fica ali embaixo Virada ao contrário Pra ninguém ficar chutando os relés, né, mano? Se não, qualquer um que vai entrar ali bate no relé E aí a gente chegou aqui na nossa parte Pra atualizar vocês como que tá Eu vou fazer um vídeo específico Então alisa aí O Renato deu uma missão pra mim, mano Pra nós, né? Qual? Sobre esses faróis aqui, ó Vai ser um vídeo só dele, mano Porque eu vou falar pra vocês, mano Olha o farol aqui, ó Da marca original, ó Rick no sei o que aqui, ó Farol original Escrito Xenon lá dentro Só que vocês estão vendo que ele tá bem enjudiadinho, né, mano? Tá mesmo Então o Renato deu uma missão pra mim Vai dar uma limpadinha? Ir pro Gustavo nesse farol Vai ter que ser um vídeo só pra me mostrar como tá O processo que a gente vai fazer nele Tomar muito cuidado pra mexer com esse farol Ô, deixa o like aí Vambora, hein, molecada Deixa o like aí, seus bancos de cabeçudo, vai Eu vou ter que comprar a máquina pra fazer esse farol Ele quer deixar o farol como... Vocês podem ver que o farol tá bem ofuscado já, ó Tá, tá amarelado, né? Bem ofuscado Eu acredito que já tentaram polir ele, eu não sei Então a gente vai ver a responsabilidade que nós vai ter com esse farol aqui, né? Bom, deixa eu tirar aqui o para-choque Que a gente tava mexendo aqui nele Só pra gente ter uma noção aqui E os faróis também, né? Vou até tirar daqui, porque vai que cai, né, mano? A gente tava fazendo os testes aqui do bichinho Já pensou quebrar um para-choque desse, um farol? É só daqui três meses, tá ligado? Deixa eles aqui que a gente vai lidar com eles, né? Mas isso aqui eu vou fazer um novo vídeo pra vocês Dessa missão do farol do GTR Bom, enfim, então vamos atualizar vocês aí O carro já está no finalmente Salve, Alan! Tá aprendendo com o Renato, né, safado? É de sensível Galera, é complicado No vídeo do Renato você viu que a gente falou que rapidinho o carro sai Realmente é rápido, o carro tá pegando todos os dias do carro Só que é o seguinte, mano A gente depende muito de peças de terceiros E o que que acontece? O swap que a gente fez aqui pra ele Não foi só tirar a turbina e trocar A gente desenvolveu e inutilizou muita coisa que não precisa Que aqui a gente não tem utilidade Então eu vou dar um exemplo Cara, vou ver se vai rolar a JC hoje Mas tem, falta muito Tem muita coisa pra pegar e reagir Beto, obrigado pelo donate Os coletores ali, tudo junto Que alimenta o hidrovácuo Alimenta o hidrovácuo do freio O hidrovácuo da embreagem Um monte de coisas de vácuo que precisa do carro Como solenóide, um monte de coisas E ficava... Ó, e Londrina chovendo, hein Cês tão vendo ali no canto, hein Uma parafernália de coisas ali Aí a gente tem que pensar no projetinho Aí o Gustavo fez aqui, ó Um bloco de alumínio Vamos lá, compramos um bloco de alumínio Furou o bloco de alumínio lá dentro Soldou ali Então ele vem aqui na mangueira ali de baixo Entra aqui nesse coletor, ó Entra aqui no coletor Então ela puxa o vácuo do coletor E isso aqui, ó Virou um bloco de distribuição de vácuo, tá? Então tudo que é ligado aqui A gente tem a opção de distribuir o vácuo Para tudo que precisa Então ficou Servo freio Servo da embreagem A ligação da injeção eletrônica Mano, um monte de coisas aqui nesse O regulador de pressão Então desenvolveu essa peça Essa peça O que que vocês entenderam nisso aqui que ele falou? Não, só perguntando mesmo De tudo que ele pegou e falou desse bloco aí de vácuo O que que vocês entenderam? Porque eu vou falar Eu não entendi porra nenhuma Mas vai Isso aí dá trabalho para fazer, projetar De nada De nada Fazer o gabarito Colocamos aqui o regulador de pressão Mas se tá aí deve funcionar Foi feito todas as mangueiras com conexões aqui da MTR Todo o chicote que vocês acompanharam o Ângelo fazendo Falta ainda a fixação aqui ó Da válvula do Buster Da válvula duas vias do Buster Falta a fixação ainda dessa Eu acho que isso daqui é o map do painel Para o computador de bordo Tem que fixar ele também A gente fez o deslocador do filtro do óleo ali ó É feito uma peça Deslocado ela O filtro do óleo ficou aqui embaixo Vem você filtro Vem você filtro Aqui O filtro vai aqui ó O Gustavo tem que fazer o suporte dele ainda Vai ficar o filtro de óleo bem aqui embaixo E depois vem as mangueiras E vem para o radiador de óleo Foi feito um suporte para o radiador de óleo aqui Betão! Obrigado Então a gente teve que tirar o intercooler Soldar o suporte do radiador Para receber o vento possivelmente aqui Direto no radiador de óleo Porque assim todo mundo sabe RB26 tem fama de quebrador Então quanto mais coisas a gente evitar Deixar o óleo trabalhar mais frio Deixar uma pressão e um volume de óleo maior Que foi colocado a bomba de alto volume Tudo isso conta A pressurização que deu muito trabalho para fazer O Gustavo fez toda a gomadinha aqui virando Indo lá na turbina Colocamos uma válvula blow off aqui Na porra! Para não judiar muito da turbina Ela vai fazer o flutter? Vai! Se eu desligar essa válvula Ela vai fazer mais ainda Só que é como eu sempre falei né Aos pouquinhos ela judia da turbina Mas teve gente que questionou a questão Ah mas essa curva é muito grande São Filipinas! Muito obrigado por me divulgar no sonho Prejudica sim, prejudica Mas aqui a gente não tem muita opção galera No caso essa turbina já veio com essa curva feita Que a gente pegou ela com essa caixa fria já soldada E ela acabou dando certo Porque se fosse fazer uma curva mais longa Ia ficar pegando em todas essas mangueiras do reservatório Então deu certo Mas mano É superfluo o quanto isso assim interfere na questão de turbulência do ar né Vamos falar assim Isso daqui a gente fez porque já veio na turbina E a gente não quis ficar mexendo no que tava aqui E realmente ela ficou numa posição Que facilitou aqui a gente fazer a personalização Porém o dia que for fazer a alteração do motor Não, não, não Eu não tô entendendo bulhufa nenhuma Mas vambora Motor canhão nesse carro A melhor coisa Tipo assim a única coisa que eu tô entendendo É a musiquinha de fundo Que a musiquinha de fundo é top Isso aqui vai ser alterado Porque é outra posição É outra turbina A turbina é maior É roletada A pressurização vai ser outra Porque a intercooler tem que ser maior Tudo vai mudar mano Não, não, não É sério Vocês estão entendendo tudo isso aqui Não é possível Motor de alumínio aqui Que a gente vai ter que melhorar provavelmente E mano Infinidades de coisa Então o Gustavo tá nos arremates Ó Olha aí como é que ficou aqui ó A pressurização Sai aqui Gomadinho Vira Por dentro do lugar original E sai aqui na frente Tá galera Então por exemplo Gustavo tá acabando de acertar Toda essa parte de fiação Que vai usar ainda Ou não vai usar Isso aqui acho que é até coisa de farol aqui ó Reservatório aqui Sim eu sou um mecânico Entendi O original do carro Nada foi tirado A gente só alterou alguns itens E melhorou o carro E nacionalizamos alguns sensores também né Que é pra casa da injeção E o carro também vai funcionar paralelo Com o original que vai tá ligado aqui ó Foi feito um lugar aqui ó Que o painel vai marcar tudo perfeito Igual era antes E esse coletor Que ficou muito monstro Ficou muito top A posição dele agora Toda montada A gente fez virar um coletor pleno O próprio coletor original desse carro Esse carro tem as borboletas aqui no meio A gente eliminou elas Diminuiu o coletor E virou um pleno mano Soldamos a borboleta Ficou animal Esse projeto eu gostei demais A flauta bem visível Os picos bem visíveis aqui Que a Fôlego fez Então mano Não gastamos Não precisamos gastar Filipe deu dinheiro BRLR dólar 2 Salve Filipe Supra amarelo Que carro é aquele Ah não, não, não Aquilo ali não Supra não Muito top Então quem curtiu aí Sobre a ideia do coletor Gabriel Lima deu dinheiro BRLR dólar 2 Tá ouvindo Mas a hora que tiver tudo arrumadinho Manda SLV Aruan TMJM Vai ter uma visão monstra Do motor Muito top Eu curti demais a ideia do coletor Deixa nos comentários O que vocês acharam Aí o Gustavo agora Tá acabando de fazer o escape Que vai descer lá pra baixo Depois que o escape estiver pronto Vai fazer um defletor de notas Aqui só pra não ir tanto calor Tá Lembrando que o escape Vai ser usado No original É um 240SX É isso mesmo Já tá lá de baixo Ariely Balmer deu dinheiro Oi Ariely Olha o escapão Porque quando for trocar o motor A gente vai colocar Não, calma, calma Ariely A gente vai Mas calma Tem muito vídeo pra pegar e reagir Agora a gente só tá fazendo funcionar O básico que precisa Então o escape Nem é de nós que a gente tá fazendo Vou lá mostrar pra vocês agora É só um escape de 2,5 polegadas Por enquanto Porque a turbina não é tão grande Então ela sai 2,5 aqui Então ela desce 2,5 até aqui E daqui pra lá é tudo de 3 Então o que vai usar É tranquilamente suficiente E é isso, mano O GTR tá nos finalmente Ah, outro detalhe grande Que foi feito aqui, ó Foi feito os defletores Das ventoinhas, tá Aqui foi feito pra passar o chicote Então aqui vai aquele clipe De... Aquele clipe de... De fio, né Pra não... Se encaixa o clipezinho aqui Foi colocado as ventoinhas, ó Duas ventoinhas Muito top de carro original aqui Então, mano Esse carro não vai esquentar por nada Isso eu garanto 100% As ventoinhas são muito top O Gustavo fez todo o suportinho Toda a armação dela Ficou perfeita as ventoinhas Deu espaço certinho A roda fônica que a gente projetou ali também, ó Ficou tudo no limite No seu devido lugar Fizemos todo o aero kit de turbina aqui, ó Já Tudo certinho O retorno aqui A gente fez um retorno comum, né Nada de frescura E é isso, mano Então a atualização do projeto é isso O carro já tá funcionando Desde aquele vídeo que eu fiz Porém Ficou os arrematos Que é o que eu sempre falei pra vocês, mano Arremate é muito trabalhoso É onde mais gasta no projeto De tempo de serviço E é onde mais gasta Com mil desses Que vocês não percebem Você começar a falar de conexões Ah, uma conexão daquela Uma mangueira daquela Um bloquinho daquele Mano, são tudo coisinhas miúdas Que são caras, entendeu? Que eu não entendo nada Entendeu? Então é isso, mano Você liga aqui também, ó Desse lado aqui Tudo filezinho Tudo montadinho Então assim O carro já montamos Ele já montou o carro inteiro Tá tudo montado Daqui pra lá E tá Acho que entre hoje e amanhã Finaliza 100% o carro E aí sim Vamos fazer um vídeo Indo pro dinamômetro Regulando o carro Aí vai sair um monte de vídeo Entregando o carro pro Renato A reação do Renato pro carro Mano, muito vídeo Eu tô mais Vocês não tem ideia De como eu tô ansioso Pra andar nesse carro Pra pelo menos funcionar ele Lembrando que depois de tudo pronto Aí o último A gente vai fazer o flutter Que é o intake, né? O flutter vai fazer sozinho O intake aqui do flutter, né? Então a gente vai montar tudo primeiro Deixar o carro pronto Funcionando Tudo certinho E depois a gente vai pensar no flutter E sobre os faróis Isso aí vai ser uma Tá Comprovisto grande Pra fazer Daí, ó Vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui O Gustavo tá terminando Fazer aqui A parte do escape Então ele tava cortando A flange da turbina aqui, né? Aí pegou um escape Escape tudo novo Só que é de ferro normal Um escape provisório Porque a gente sabe Que lindíssimo O motor vai sair daí E aí sim Ele sai daqui Agora de 3 polegadas pra trás Que é o carro já tinha Então o Gustavo tá acabando De fazer a saída da turbina Ainda tem que soldar A sonda lâmina aqui Lembrando que o Renato Pediu pra não perder muito tempo Com o escapamento Pra não fazer um negócio Que a gente queria fazer Que a gente ia fazer tudo de norte Tudo gomadinho Certinho Igual a gente tem que fazer Mas ele falou Cara, a hora que for trocar o motor Vai usar o mesmo? Falei, não Não vai Porque a posição do coletor é diferente Então ele falou Não, então só faz pra funcionar Então beleza Aí se você já passar o termoteco Vocês vão ver como que vai ficar lá Nem vai aparecer o escapamento Vai ficar tudo encapadinho Tá bom Porém com o tempo vai enferrujar E aí aqui tem que estar muito cuidado Com calorias Porque passa perto de cilindro E tudo mais Então é isso Então é isso, mano Esse é o GTR de agora Já está quase finalmente Agora sim Tá tipo reta final mesmo Pra entregar o carro Que só tá acabando Essas miudezas Eu vou rodar ainda mais um pouco Esse vídeo, mano Eu vou deixar só o Gustavo Por escapamento no lugar E aí eu vou mostrar pra vocês O escapamento no lugar Como ficou E depois, mano Daí eu vou gravando Nessas sugestões Já estou vendo o carro Eu faço ouvindo Funcionando, reculando Salve, Mike Salve, paizão Para esse GTR ser perfeito Só faltou o volante ser na direita Faltou na direita Então, galera É isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Só vou mostrar ali A hora do escapamento Por outro lugar Mas aí eu já vou estar Encerrado o vídeo Só vai ficar com o takezinho Do escapamento no lugar Ali Pra gente Flutter é o É Ver como ficou E aí encerra o vídeo E aí eu volto No novo vídeo Mostrando mais uns passos De acabamento E já vai ser o vídeo A BAME do Boquinha Ali em cima E já é É isso, mano Vai deixar nos comentários Tamo junto Comenta bastante mesmo O que vocês acharam Desse projeto E vamos que vem Valeu Tchau, obrigado Gostei da música Gostei Gostei Achei legal Achei legal Gostei 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 Gostei